Olá, bom dia. Hoje 28 de junho. Vou pedir licença, como de costume, para tirar a máscara, porque o som fica bem melhor. Meu cinegrafista está bem distanciado. Meus amigos, estamos chegando ao final do mês de junho e ao final dos primeiros seis meses de gestão. Gostaria de retomar aquelas nossas conversas. Fala, prefeito. Alguns têm me cobrado e, por incrível que pareça, alguns até perguntando se eu estava de Covid. Não, eu não peguei Covid, não peguei, graças a Deus, durante a campanha. Não peguei nesses seis meses. Olha, já fui vacinado, viu? Duas doses. Vou fazer 75 anos agora, em julho. E com todo o vigor e toda a força que vocês já conhecem durante a campanha. O Seminovo. Com fé em Deus, vamos terminar esse mandato entregando muita coisa a Jaguaripe. Começo dizendo que hoje eu vou fazer uma introdução do que nós vamos fazer também durante os próximos dias para informar vocês, jaguaripenses e amigos de Jaguaripe. Agradeço inicialmente ao meu vice-prefeito e colaborador, braço direito, que é o nosso secretário Negão, como ele é carinhosamente conhecido, pelo excelente trabalho que está fazendo nas estradas rurais e em prol de todo o povo da comunidade rural do Palma. Agradeço aos meus secretários todo o empenho, todo o trabalho que tem feito e desenvolvido em prol da nossa cidade. Quero dizer a vocês que eu fico muito feliz em constatar que os festejos juninos transcorreram em Jaguaripe de maneira tranquila, pacífica, um pequeno incidente na sede, contornado. Mas eu muito obrigado a vocês, juventude. Eu sei a vontade de voltar ao nosso São João do Palma. Eu sei a vontade de acender as fogueiras, das crianças soltarem os traques, os foguetes, os adrianinos. Mas esse, com fé em Deus, será o último São João onde nós teremos restrições. Meus amigos, seis meses de gestão, o que é que significa? Muito trabalho. O prefeito de Jaguaripe, tenho certeza, trabalha todos os dias. Se eu não estou presencialmente num canto, estou em outro. A gente não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E eu não posso começar essa fala também sem deixar de lembrar, neste momento, o sofrimento que passamos nos últimos 15 dias. O sofrimento pela perda de pessoas queridas, amigos íntimos, amigos queridos, companheiros de luta, começando de Lúcia, na portaria da prefeitura e culminando recentemente com a morte do nosso amigo, irmão e grande vereador de Jaguaripe, Val. Foi uma perda irreparável. Quero me solidarizar mais uma vez com a família, com o povo da Ilha da Ajuda, com toda a Jaguaripe. E dizer a vocês todos que assume no lugar de Val um homem de bem, Antônio, lá da região dos 10, da região do Porto das Canoas. Seja bem-vindo, Antônio, à Câmara de Vereadores de Jaguaripe. Você vai honrar aquela região 10, Fidelcina, Canto Escuro, Cangolé. Você vai ser o representante de uma grande região, grande e importante região. Seja bem-vindo, Antônio, para somar conosco. Meus amigos, nós vamos informar durante os próximos vídeos o que é que está ocorrendo em Jaguaripe. O que é que está sendo feito. É interessante que muitas pessoas criticam. E a crítica é boa quando ela é construtiva. Os grupos de oposição, eles existem para bater, para falar mal, para xingar. Mas vai entrar aqui, vai sair aqui. Nós vamos responder com o trabalho. Nós vamos mostrar ao povo de Jaguaripe que nós somos uma equipe de trabalho. Eu, meus secretários. Vocês vão ouvir alguma coisa sobre a educação, como está rodando. A saúde, que está indo muito bem. A administração pública e as finanças. Estamos com o nosso caixa equilibrado. Temos agora o momento, no segundo semestre, de iniciar as obras que são importantes e demandadas pelo nosso povo. Vou falar um pouquinho, um vídeo só, sobre a chamada Cidade do Futuro, ali nos Gacês. Ela vem? Será que é verdade? Vai gerar emprego para Jaguaripe? Vocês vão ouvir tudo isso num vídeo que nós vamos fazer auto-explicativo. Ele vai tirar todas as dúvidas. Ele vai dirimir todas as dúvidas. Vamos falar sobre a ponte Salvador-Itaparica. Vamos falar sobre muita coisa do interesse do povo de Jaguaripe. Eu queria agradecer ao povo de Jaguaripe, pela confiança que detém no seu prefeito, sabendo que elegeu uma pessoa compromissada com a verdade, com a transparência, com a informação, mas, sobretudo, com a honestidade. Que não é nenhuma virtude. É obrigação do homem público. Quando terminar este ano, com fé em Deus, e as nossas contas forem prestadas aos tribunais de conta, aí o povo de Jaguaripe vai dizer, temos um prefeito em quem votamos e que deu conta do recado. Que Deus nos ajude, não somente a combater este bom combate, mas a continuar guardando a fé, a certeza de que Jaguaripe será um dos maiores municípios da Bahia. Viva Jaguaripe! Olá, amigo de Jaguaripe!